Na minha opinião, se eles vierem com a mesma essência que foi o 1 ou o 2, tem tudo pra ser tão bom, quanto foi os dois primeiros. O topo é bastante ansioso, porque a gente passa a do baixo pequeno rips. Então esse é o... Que missão aí? Shadow. O filme não tem tudo errado, só foi no rosto. Inclusive, a tuba acha que o brasileiro também é muito bom. Vai e fala, vai e fala. Gostaria que alguém me falasse.